Olha aí galera, como é que está de peixe aqui, vou ter que tirar Olha o estambar aqui Olha o nó Tem que tirar essa bitela aqui Não se bate Se é ruim tem mais de pegar Olha o tamanho disso Vou jogar bem no pocinho Daqui vai lá pra dentro Essa daqui que pesa mais de pila Volta aqui Do outro lado Vou tirar ela daqui porque O espaço está pequeno Vou botar aqui esse balde Está mais fácil Olha o tamanho Vou procurar mais Vê que é muito segurar aqui Ele está te segurando Essas aqui Já foi Tirei aqui do ladinho já Vai ser até difícil Ainda agora eu encontrei uma com a boca Cheia de óleo Tem que comprar aquele trem lá pra não apoiar os peixes Não tem mais Deixar só os tambasquinhos E ficará aqui dentro Pegar todas elas Coisa melhor Pegar no fundo do piscão Olha a quantia de óleo que ela jogou Está ovado Mas felizmente O lago é muito pequeno Está criando aí um monte delas O lago só dá para os tambas Os tambasquinhos E os carasquinhos E os carasquinhos Os carasquinhos Olha o tambasquinhos Esse aqui Acho que é o tamba Eu vou Jogar a tilapa Que ele do ladinho Botar para encher Para o tamba Aqui não se Se debater muito Pegar aí câmera Olha aqui Vamos aí Mais perto Vamos aí das crianças Olha essa moça estona aí Pronto Estou no ladinho Só das tilapias E aqui O lago só das tambas Ainda deixei a tilapa ali Vou ter que tirar Uma não Mais de uma Fica meio comprido aí o vídeo Mas Especial danado Cadê? Não quero deixar nenhuma aqui Normalmente os tambasquinhos Os caras Puxa que caras Cadê vocês? O bicho se esconde Não está afim de ir embora não Essa Caras Caras Estou aqui Vou pegar Essa é a última Essa aqui já são Filha Aqui para o lado Agora são Trinta tilapias Aqui dentro E aqui tem Vinte e dois Tambaquis Na média De Um quilo A um quilo e meio Com o tambaqui aqui dentro Agora eu vou ligar A bomba Que é para Botar água aqui Eu tenho metade da água Já descansando ali Que não pode trocar Totalmente limpinho Então galera Olha essa daqui Essa daqui Cai um monte Já de filha Da boca dela Eu deixei nessa panela aqui Vou ver se eu salvo Alguns filhos aí Que ela já apanhou De volta Então é isso galera Vou jogar água aqui Para os tambas Não se bater muito Dá uma focada aqui dentro Olha o tamanho Das crianças Nem parece Mas esse lago aqui Comporta tudo isso aqui Bem Deixa eu pegar um grandão Que tem bem aqui Para vocês Olha o tamanho E está novinho ainda Então galera Só um vídeo Da oferta do Samuca Hoje Mostrando a transferência Da tilapia E deixando somente Os tambas aqui Nesse lago aqui Tchau galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser